Olha! Ai! A voz ilimitante! Meu Deus! Música Salve, salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V Vida Real. Então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho que seja novo. Tá aí assistindo a notificação aqui do canal, demorou, rapaziada? Me segue lá no Instagram, mano, que tá aí na descrição, aparecendo na tela. E deixa o comentário, família, que é muito importante. Deixa um coraçãozinho em todos os comentários. Mano, quer ganhar dinheiro apenas assistindo o vídeo, rapaziada? Baixa o aplicativo da Kawai, que tá aí na descrição. Junto, mano, com o meu link já tá o código. Então só abaixa aí, rapaziada, que o código já vai tá junto, demorou? Vou tá mandando um salve aqui pro AlessandroRC, Diogo Felipe e Rosinete, rapaz, que usou meu código aí da Kawaii, demorou, mano? Só salve, rapaziada, tamo junto. Quem quiser adquirir a camiseta do canal, rapaziada, link também tá aí na descrição, tá R$60,00, demorou? Do PMGGG, mano. Corre que tem muito pouco, então, mano, quem quiser, link na descrição, compra a camisa e tamo junto, rapaziada. Tô aqui hoje, mano, vim buscar um dinheiro aqui do cliente, certo? Tô com a 150 do boladinho, como vocês viram aí no último vídeo que nós foi buscar. E, rapaz, o DS, mano, ele tá lá na oficina, eu vou encostar daquele jeito lá na oficina, que eu quero dar uma volta naquela CB1000 hoje, mano. Aí vai encostar no rotoanel, vou encostar com a CB1000. E, mano, não andei no foguetão daquele, hein, rapaziada. Quero ver como que é, ver se o bagulhão é forte mesmo, certo? Que macha, mano. Vamos ver como que é aquela CB1000. E o boladinho ainda como, rapaz? Só tem aqui cheio, ó. O bichão é, mano, reclama, reclama, mas chama como que a 150 puxa. Rapaziada, como que eu vou chegar na oficina? Fica de zóio, ó. Se liga, o bichão vai ficar bravo, hein. Toma, aquele grauzão, ó. Chama. Chama, rapaz. Mói moendo, rapaz. Toma. Só neutrão. Acabando a gasolina, a moto falhando tudo aí, ó. Ah, fi. Ô, tio. Toma, fi. Tá bravo aí que eu tava forçando essa moto. Ô, tio. Pera aí, mano. O cara não tá me ouvindo, não? Chega, chega, fi. Mas aí, parceiro. 150 tocha. O guardão, ele logo escondeu um pedaço de madeira ali atrás pra bater nos outros, ó. Tem um remédio de baloque aqui. Não pode comer a sua moto, não, esse bode? Toma aí, mano. Se liga nesse bode, rapaziada. É uma louqueira. Cadê, Gordão? Vai, Gordão. Ah, não. O cara tá pensando eu, mano. Vai, vai. Toma pro fogão, vai. Toma, vai. Toma, vai. Só na chave, fi. Nossa. Para, ligado. Para. Toma alto, cara. É. O prédio vai ficar louco. Não, não. Para, cara. Olha o bico do prédio aí, ó. Olha o bico do prédio aí, ó. Seu verbo. Mas aí, para, fi, ó. Tati, ó. Super cheiro. Você também. Ó a vermaria. Mas aí, rapaziada. É o seguinte, mano. Tiquinho foi buscar uma moto ali do cliente ali também. Foi ele e o... Ele quem foi lá, mano? Ele, a... Ele, o Paulinho. Ele, o Paulinho. Foi buscar uma moto ali. Certo, rapaziada. É o seguinte, mano. Mas vai encostar no rodoanel para eu dar uma volta nessa CB1000 aqui. Já vou testar esse foguete lá. Só vou trocar a bateria da câmera aqui, rapaziada. Que está acabando. E eu já volto o videozão. Pera aí, mano. Ô, Paulinho. Onde está a bateria da GoPro? Fica. Eu deixei aqui carregando. Que lock, mano. Sumiu, mano. Deixa eu procurar aqui, rapaziada. Rapaziada. É o seguinte, mano. Abastecemos foguetão aqui, certo? Vamos andar mandando a porra do anel. Dá uma atenção no foguete, rapa. Ave Maria, bichona. Vai, fi, mano. Não sabe se focar não, ó. Não sabe se focar. Não sabe se está lá na chave. Ih, é frozen, fio. É frozen, mano. Olha lá. Ai. Ai. Eu vou te limitar, fio. Meu Deus. Rapaziada. Ô, louco. Você esqueceu de pensar. Que cara louco, mano. Você esqueceu de pensar naquele nofalfe, o Zé Tom. Tem que pensar nele. Ele está até sem falar, parceiro. Mano, que cara louco, rapa. Que cara louco, rapa. Que cara louco, rapa. Meu Deus do céu. Tem que mexer no meu freio, tio, Zé Tom. Que virada. Mano, que virada. Que virada, parceiro. Tá metendo louco, tio. Macha, os caras mencionam um minuto aí no capote. Menciona aí, rapaziada. Mano. Na descrição, parça. Nos comentários. Que cara louco, parça. Vai virar de novo aí. Roupado, mano. Para de ficar limitando essa moto aí, pô. Vai explodir esse motor aí, ó. Não está mais aventando nada esse motor aí, ó. Que louco, mano. Macha. Macha. Bora, rapaziada. Porra do anel. Nossa, mano. CB milzona. Feira, hein, rapa. Bichona anda, hein. Ave Maria. Bora tacar macho para o rodoanel daquele naipão. Nossa senhora. É forte desse. Vai. Dá uma mãozada aí. O bagulho que joga longe, pô. Rapaz. Mano. Pra mexer, rapa. E esse paruí que faz esse? Que tem algum gato dentro do escapamento aí. Não sei o que que é, não, parça. Pareceu uma pinça, parceiro. Manda um na favelinha aí. Será que os caras brecou aqui de empinar, parça? Cara, mano. Os caras tá tristes aqui, hein, parceiro. Fala pro seu irmão, então, já o Jagunço. Passou ali pra trás da casa. Ele deu uma limitada aí. Quero saber de nada. Tudo nosso aqui, hein, parceiro. Certo, rapaziada. Vamos meter macho pro rodoanel. Daquele jeitão. Mandar uns grãos na CB mil aqui do parceiro. Vamos ver se a gente consegue mandar, hein, mano. Muito foguete, mano. Dá um acelerado. O bagulho já tá 100 por hora, rapa. E esse barulho que tá fazendo, mano, na moto, ó. Se liga. Mano, depois você vai ter que olhar lá pra mim. O que que é esse barulho aí, parceiro? Só que eu acho que é patinho da embreagem, parceiro. Será que eu comprei já com a embreagem imorçada? Pelo jeito acho que é, mano. Que é a hora que acelera, tá ligado, ó. Ah, se passei por quê? Por quê? O ex-dono cortava com a mão na embreagem. Puta que lá merda. Que bahia, mano. Fritou tudo, parceiro. Achou o erro. Achou o problema. Vamos descer aqui, rapa. Mandar mandando na CB mil. Mano, você manda a mão, rapaziada. Dá uma atenção, ó. Olha. Nossa senhora. Ele chora muito canhão, rapa. Ó. Cê tá doido. Mano? O bichão é sinistro. Nossa, rapaziada, ralou. Mano? Dê uma raspada, hein? Toma. Toma. Aquele naipe, rapa. Ave Maria, mano. O bagulho é canhãozão, hein? Cê tá doido, rapa. Viu o pai do grau aí, o pai do grau. Sai da frente, filho. Viu o maior aí, vai, mano. Ó, rapa. Viu o pai do grau aí, ô. ele cortou no alto toma nossa ela é vagabundo deu uma ralada em mano vai manda mandando boladinho já milhão olha ele é muito só acompanhar vai uma acelerada busca 150 toma ó tá mandando mandando em parceiro tomar naquele jeito chama de forma 10 aquele grau zão a bebê mil rapa nossa vai logo para viu nossa nossa 10 e aí o bagulho passou o freio e aí não foi não foi responsável tá tá moendo bagulho nossa rapaziada quebrei a traseira da cb mil mano olha o tanto que faltou para chegar no banco é louco do céu agora você tem oficina se dá seus pulos nossa para mandar dá licenciar para mostrar parceiro foi mal tirando aí quase chegou o banco na parada fio deu uma raspada rapaziada que bagulho já que raspou vou raspar também quebrou a traseira não é isso aí gordão ó se se matar aí ó olha que verme rapaziada mano vou ver se eu consigo achar as peças aqui no chão aqui deixa eu pegar 150 vai filho se vira gordão vamos ver se eu consigo achar pelo menos a lanterna e o eliminador rapaziada já volta o juzão aí deu ruim pelo amor de Deus e putz rapaziada mano é o seguinte consegui achar só o eliminador mano ó bichão tá bexiga passou decolando que na bala ó o atentado ó ó que loucura ó mano esse cara é doente rapaziada meu deus do céu mas aí rapa mano consegui achar só o eliminador e mais nada da moto mano toma a véi mano é 1200 decola rapa bagulho muito louco mano toma nossa se pega mano graças a bom deus rapaziada que essa moto não é minha porque se ele leva é moto dele vocês viram a fila que ele tirou mano que cara louco olha esses cara tá decolando os cara tá decolando no rodo anel ó o bichão Ó, um RL? Ai, ai Odessa, nossa senhora Ó, parça Só achei o iluminador, mano Olha, olha Que cara louco, mano Tira essa moto aí da mão desse cara Vai se matar, rapaz Para aí, Boradinho Vai dar ruim, já manda ele encostar aí Costa, encosta, parceiro Essa aqui eu gostei É canhão? Vai, você vai se matar, loucura Pegou, pegou, ficou chave Mas é rápido, mano Acabamos destruindo a traseira do DS, mano Foi mal, parceiro Foi mal de coração Você tá mandando aí, vamos ver se eu consigo raspar banco Não era pra pegar, não, rapaziada Quebrei a traseira da CB1000V, mano É boa essa moto pra pinar, hein, cuzão Você fala que é monstro, parceiro Cadê o bichão? Vamos filmar ele Já tá finalizando o vídeo Nossa Nem saiu, grau Vai, manda pra nós estar finalizando o videozão Não, daquele jeito, fiote Deixa eu dar uma volta nesse Nossa, olha Ai Ixi Quase, mano Rapaziada, eu sei que não Não vou pra caminhar Sai o vento, fi Vou tá finalizando o videozão por aqui Ó, agora sai Vou tá finalizando o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Passa o canal da rapaziada Do Boladinho Que tá aí na descrição O bichão criou o canal E passa o canal do DS, rapaziada Ruma 50 mil lá no canal dele, fechou? Manda salve aí, rapa Salve Tamo junto, rapaziada Forte abraço pra geral Fica com Deus Link da camiseta na descrição E da Kawai também, demorou? Forte abraço Até o próximo video É nóis Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau